Música 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 Amém. Aprenda a caixa do som. Aprenda a caixa do som. Ah, que irá? Aprenda a caixa do som. Aprenda a caixa do som. Aprenda o som. Não pode ficar mexendo, não é? Não tem lugar aqui, não tem lugar aqui Não tem lugar aqui, não tem lugar, não tem lugar aqui Não tem lugar aqui, não tem lugar aqui Não tem lugar aqui, não tem lugar aqui Música 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 Música